Minas Gerais e Goiás E pra ficar bem segura Eu fiz de arame farfar Eu e mais os meus irmãos Nós era muito a tirar Eu peguei uma carcocheira E dois canos reforçados Cada um, meus irmãos Tava fogo bem armado É só fogo que cruzava Lá no alto do cerrado Cada dia o que nós dava Naquele arame farpado E no corpo dos bandidos Ficava tudo enrolado Eu escorria de medo Veio a luz ali deitar Arriaram a bandeira Naquele fogo dos ars Tudo aquilo que é da gente Precisa ser respeitado Toda a terra que nós tinha Foi com suor e derramar Eles tinham muitas terras Tudo aquilo foi roubado Os três irmãos Vem justiça é Quando o reino voar